Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo pra vocês a análise de Warhammer 40.000 Space Marine, o jogo que foi lançado em 2011. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês qual que é a origem da franquia de Warhammer, explicar o melhor que eu posso sobre a história do jogo, falar do gameplay, gráfico... E tentar convencer vocês do porquê que vocês devem jogar esse jogo aqui. E se depois de tudo que eu falar aqui pra vocês ainda não for o suficiente, eu vou dar mais uma motivação pra vocês do porquê vocês devem dar uma moral pra essa franquia aqui. E um aviso muito importante galera, eu só peguei pra jogar esse jogo aqui porque eu acabei vendo um amigo jogando no YouTube, o Fred, dono do canal Fredark. Vocês estão vendo aí na tela o canal dele, passem lá no canal dele, tá bom galera? Ele também é criador de conteúdo tentando crescer na plataforma assim como eu. E ele também tem outras redes sociais além do YouTube, não esqueçam de dar uma olhada lá pra dar uma moral pra ele, beleza? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar de Warhammer, tipo, já tinha visto assim em algum lugar o nome, mas eu nunca tinha parado pra olhar com atenção. Eu não faço ideia de como é que essa franquia passou despercebida por mim durante muito tempo. E na live do Fred eu peguei e falei, mano, vou pegar pra jogar e provavelmente vou fazer uma análise. E tô aqui hoje trazendo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora pra intro. Antes de tudo, galera, qual é a origem de Warhammer? Warhammer 40.000 Space Marine foi criado em 1987. Ele foi feito para jogos de tabuleiro, o famoso RPG de mesa. E o sucesso foi enorme, já que o jogo misturava elementos de fantasia com ficção científica. Aí depois desse sucesso todo, a franquia se expandiu para livros e depois para jogos de estratégia. Lembrando que a empresa responsável pela franquia é a Games Workshop. E então, em outubro de 2011, chegava o jogo que iria se diferenciar de todos os outros da franquia até então. Warhammer 40.000 Space Marine. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Helic e distribuído pela THQ. O jogo foi lançado para Playstation 3, Xbox 360 e PC. E eu já quero adiantar pra vocês uma curiosidade aqui, gente. O desenvolvimento incluiu pessoas que trabalharam na série de Gears of War, God of War e Fire Cry. E vocês vão perceber bastante isso daí, principalmente de Gears of War, quando eu estiver falando da gameplay. Daqui a pouco eu chego nessa parte. A história, assim como o nome do jogo mostra, se passa no ano de 40.000. Em um planeta chamado Ford Ward-Graya, que é dedicado à produção de armas para o Império do Homem. Esse planeta acaba sendo invadido pelos orques alienígenas. O jogo segue um esquadrão de comando de três Ultramarines. Os Ultramarines são um grupo de super soldados geneticamente modificados, ciberneticamente e biologicamente aprimorados referidos nesse universo como Space Marines. Caso queiram mais informações do procedimento dos Space Marines e como esses soldados são criados, eu recomendo vocês darem uma olhada no canal Explorando Segredos e Mistérios. Já que ele fala bastante dessa franquia por lá e eu acho que alguns aqui vão se interessar. Eu queria muito que ele fizesse um vídeo de enredo com spoilers aqui de Space Marine 40K que seria bem massa. Torcer pra ele fazer algum dia que eu acho que a galera merece conhecer mais a história desse jogo. Mas continuando, o nosso protagonista da história é o comandante da segunda companhia de Space Marines, o Capitão Titus. Ele é acompanhado de seu sargento fiel e veterano Sidonus e um novato chamado Leandros. Eles são chamados pra fazer o possível para lidar com a invasão dos orques e durante a história, além das batalhas intensas e frenéticas, eles têm que pensar em algum plano pra ter uma vantagem nesta guerra. A campanha do jogo dura em torno de 8 a 10 horas. O jogo, galera, tem essa guerra com os orques, mas não se enganem, vai ter uma certa coisa que vai rolar na história que vai ter uma boa reviravolta. Mas obviamente eu não vou comentar aqui no vídeo o que é, pra deixar vocês mesmos descobrirem o que que rola. Falando na gameplay, pessoal, como eu disse anteriormente, esse jogo se diferenciava de todos os outros que tinham até então, já que ele mudou bastante o estilo. Eu acredito que houve essa mudança pra tentar chamar mais público, já que naquela época, jogos como Killzone e Gears of War estavam em alta. Lembra que eu falei que durante o desenvolvimento tinha pessoas que trabalharam na franquia de Gears of War, God of War e Far Cry? Pois bem, galera, durante o gameplay isso aí fica bem claro. Antes de eu fazer essa análise, dei uma olhada em fóruns antigos, tinha muita gente que falou que Space Marine é uma cópia mal feita de Gears of War. Isso porque o gameplay de Space Marine lembra muito do Gears of War, até mesmo nos comandos dos botões. Mas pessoalmente falando, se vocês perguntam pra mim, Space Marine, apesar das semelhanças, ele ainda assim consegue ter identidade própria. Pois vamos lembrar, é uma franquia que foi criada em 1987. Teve sim essa mudança de gênero pra jogo de ação, só que como eu disse, o jogo ainda consegue ter identidade própria. E a gameplay, galera, é o seguinte, é igual no Gears of War, Locust bom é Locust morto. E aqui no Space Marine é Orc bom é Orc morto. Conforme a gente avança na gameplay, a gente vai ter quatro armas que a gente pode carregar, exatamente igual no Gears of War. E o gameplay dele é bem frenético, os cenários são bem lineares, e a gente não só pode meter bala nos exércitos de Orcs que aparecem, mas também a gente pode bater neles com ataques físicos. Entre os equipamentos especiais dos Space Marines, eu achei bem legal ali a espada de serra. Dá pra ver que ela foi inspirada na metralhadora de serra do Gears of War, que é a Lancer Chainsaw. A gente tem dois tipos de vida aqui no Space Marine, que é o escudo que protege a nossa vida comum e a nossa própria vida normal. Esse escudo dos Space Marines acabou me lembrando o Halo. Na franquia de Halo a gente também tem o nosso HP, só que antes do HP a gente tem um escudo que se regenera sozinho. No Space Marine é a mesma coisa, se vocês estiverem morrendo, vocês se afastem um pouco, se escondem em algum lugar de cover, que o escudo do Capitão Titus vai acabar regenerando e a vida dele vai ficar protegida por um tempo. Só que pra recuperar a vida nesse jogo, não basta apenas se esconder. O jogo tem um sistema bem interessante de execução, que a gente tem que atordoar o Orc, chegar perto e apertar o botão B, que seria o bolinha. Aí o Titus faz ali a execução no inimigo e recupera o HP dele normal. Existe também o modo Fúria, que a gente acaba pressionando o L3 e o R3, que aí o Titus fica extremamente overpower nos seus ataques, seja com armas ou golpes mano a mano. E gente, isso daqui faz um estrago nos inimigos, vocês não tá ligado? Só não funciona muito quando tem inimigo blindado ou resistente, aí o papo é outro, tem que ter estratégia. Conforme a gente avança no jogo, a gente vai encontrando caixas de munições, o jogo apresenta também outras armas se a gente quiser trocar. Além da espada de serra, também existe o machado e a marreta. Mas particularmente falando, a que eu mais gostei foi a espada de serra. O gameplay é bem simples, nada complexo, e ele coloca o jogador toda hora em combates ali e sempre experimentando ali as novas armas. Não é lá nosso um grande arsenal, mas tem uma quantidade bacana de armas no jogo. Se vocês estão à procura ali de um jogo de guerra com gameplay frenético futurista, Space Marine é uma boa pedida. Eu acabei jogando o jogo no PC por métodos terceirizados e posso dizer pra vocês que o gráfico do jogo é excelente. É mais bonito que muito jogo aí daquela geração. Eu só acabei sentindo falta mesmo de expressão no rosto dos personagens, já que praticamente todos eles parecem robôs conversando. Tirando isso, os gráficos do jogo são bem decentes. É um padrão daquela geração, não dá pra reclamar, tá bem bonito mesmo pros dias atuais. Eu quero deixar dois destaques aqui pra Space Marine em questão de acessibilidade. Apesar do jogo ser linear, tem algumas partes que são um pouco maiores do que as outras. E isso pode fazer com que alguns jogadores fiquem perdidos. Mas o jogo próprio avisa quando ele percebe que o jogador não tá avançando, ele fica mostrando no mapa onde tem que ir. Ou seja, pra quem é casual player, é perfeito ali pra poder jogar e passar de boa por tudo. A segunda é a questão das cutscenes, galera. Tem muito jogo dessa época aí que não permitia a gente pausar o jogo durante as cenas. E Space Marine é um desses jogos que começou com isso. E isso pra mim, eu sempre falo aqui no canal, é uma coisa essencial nos jogos de hoje. Já que antigamente a gente tava ali jogando, acontecia algum imprevisto ali, a gente tinha que pausar. E a gente era obrigado a acabar pulando cutscene e perdendo ali parte do jogo. Na franquia da Microsoft, Gears of War, a gente já podia fazer isso e Space Marine seguiu esse caminho também. Existem poucos jogos atuais nos dias de hoje que não tem essa função. Como por exemplo Devil May Cry 5. A gente não consegue pegar e pausar durante a cutscene. Sendo que nos próprios Resident Evil atuais a gente consegue pausar. Pois é, a Capcom não fez sentido nessa daí. Deram vacilo. Então, parabéns a Space Marine. Galera, de conteúdo extra, Warhammer tem muitas DLCs, muitas mesmo. Só que assim, vocês só conseguem jogar essas DLCs se vocês comprarem a versão da Steam do jogo. Que é o Warhammer 40.000 Space Marine Anniversary. Já que a SEGA retirou a versão antiga e colocou essa daí na loja. O jogo na versão original também tinha modo online, só que eu não sei se nessa versão da Steam tem. E eu já quero adiantar pra todos vocês que existe uma versão com legendas em português do jogo feita pelos fãs. Só que só pro PC, é claro. Eu acabei jogando o jogo em inglês, pois a versão antiga, a tradução não funciona mais. Então se você quer jogar o jogo legendado, vai ter que comprar a versão da Steam. O maior problema é o preço, que a SEGA tá cobrando 200 reais. Essa versão do PC foi relançada em parceria com a SEGA. Então assim galera, além do modo história, o jogo tem bastante conteúdo de DLC. Só que eu não sei dizer pra vocês se essas DLCs aí, elas agregam muito pra história ou não. Já que eu só joguei o jogo base. Quem jogou, por favor, se prontifique aí nos comentários pra informar sobre elas, beleza? Bom galera, aqui vão algumas críticas minhas. A história do jogo, apesar de divertida, ela é bem simples e não explica muita coisa. E eu acho que ela não apresenta muito bem o universo pra quem é novato na franquia. Eu tive a sensação que eles poderiam ter explicado muito mais coisas de forma melhor. Os personagens do jogo, incluindo o próprio protagonista, o Capitão Titus, eles não tem muito carisma. Então a gente não consegue se apegar muito a ele e aos outros durante a história. Tem um certo personagem que acaba morrendo aí perto do fim do jogo, mas eu não consegui sentir empatia por ele. Justamente por esse problema do jogo não desenvolver muito bem os aliados e o próprio protagonista, o Titus. Muito provavelmente a história do jogo vai agradar mais a galera que acompanha a franquia de longa data. Do que pra quem tá começando agora nesse universo. Uma outra reclamação minha é sobre a dificuldade do jogo. Tipo galera, o jogo em boa parte, ele é bem tranquilo e bem fácil. Só que vai chegando perto do final do jogo, o jogo vai soltando algumas partes extremamente complicadas e com muitos, muitos inimigos na tela. A ponto de fazer você tiltar um pouco e ter que ficar desconfiando de todos os lados que tem no jogo. Já que em alguns cenários, pelo menos na minha visão, era completamente desbalanceada a quantidade de tiro e de inimigo vindo pra cima do Capitão. Principalmente na parte final do jogo, antes da batalha final. Meu Deus do céu, extremamente desbalanceado. Eu não tô falando aqui que o jogo tem que ser fácil a todo momento, mas caramba, não pensaram muito bem em alguns cenários não. Um elemento do gameplay que pode ser muito bom, mas pode te atrapalhar muito galera, é aquela marreta que eu falei que tem disponível. Ela é extremamente forte, só que em várias partes, se a gente tiver com ela, a gente vai se complicar. Já que o Titus fica extremamente lento e ele só pode usar uma arma com ela. Então eu não recomendo vocês ficarem usando a marreta boa parte do tempo. Usem o machado ou a espada de serra, pois a marreta ela é forte, mas ela vai te limitar bastante. E alguns checkpoints e algumas partes do jogo também são muito mal colocados. Já que quando a gente morre, a gente volta muito atrás e eu não vi muito sentido nisso. Eu acho que isso é algo a se levar em conta justamente porque é algo que eles deveriam ter pensado melhor antes de colocar. Já que é bem chato quando a gente morre ter que voltar uma parte lá atrás, fazer algumas coisas de novo, pegar algumas coisas, pra depois aí sim tentar passar de novo a parte que a gente tava. No geral, são essas reclamações. Space Marine é um jogo que vale a pena? Sim galera, eu recomendo, é um jogo que vale a pena. Não é uma obra-prima nem nada do tipo, mas é um jogo de ação frenético, bem ambientado no universo de Warhammer. O jogo acaba pecando em não fazer uma história um pouco mais envolvente pra quem é novato no universo. E também peca na dificuldade em certos pontos, já que ela fica bem elevada na reta final. Só que ele traz gráficos muito bons, uma gameplay bem divertida e se inspirou muito bem na franquia de Girls of War. Novamente, se vocês estão à procura de um jogo frenético de ação inspirado em Girls of War, que se passe em um mundo futurista com personagens com armaduras fodas, Warhammer é uma boa pedida. E bom galera, depois de tudo que eu falei aqui, se talvez vocês ainda tenham dúvidas se devem ou não jogar o Warhammer 40.000 Space Marine, foi anunciado que neste ano de 2024 eles vão lançar a sequência em setembro, Space Marine 2. O jogo tá sendo desenvolvido pela Saber Interactive e vai ser distribuído pela Focus Home Interactive. Finalmente, mais de 10 anos depois do primeiro jogo, os fãs de Space Marine vão ter sua sequência. E eu já dei uma olhada nos gameplays e no trailer galera, tá muito incrível, sério. Tá frenético, tá bonito, deu pra ver que deu uma melhoria na gameplay também. E analisando ali as gameplays e o trailer, eu percebi que eles estão tentando deixar a franquia com mais cara própria, do que simplesmente ser um jogo lembrando Girls of War. E isso é bom, o jogo vai sair pra nova geração, Xbox Series S, X, Playstation 5 e PC. E um detalhe muito importante que pra mim é uma das melhores notícias de Space Marine 2, é que o jogo vai ter uma campanha cooperativa, assim como funciona na série de Girls of War. Vai ser possível jogar com até dois amigos a campanha, ou seja, três jogadores ao mesmo tempo durante a história. Deixando a gameplay mais frenética e mais divertida também. Eu vou ficar de olho nesse jogo, se pá eu faço um vídeo depois mais pra frente cobrindo tudo que sabemos sobre o jogo, tá bom? E eu vou deixar o trailer aqui pra vocês no final. Enfim gente, espero que tenham gostado dessa análise, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Deixem o like pra ajudar, pois vocês ajudam no engajamento do canal. E fiquem agora com o trailer de Space Marine 2. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau. Have any of you faced tyrannies before? Only these past two days. Then there is much to learn. The numbers are endless. I will take you all with me. Brothers, we fight! For Ultima! For Ultima!